Eu tava olhando aqui, né? Da onde eu saí, né, cara? Lavava cabelo quando eu comecei em 2016, no banheiro da minha mãe. Aí eu tava olhando isso aqui, né, mano? Eu já tenho o meu lugarzinho aqui, ó, tem umas plaquinhas. Depois tem uma barbearia aqui humilde, humildezinha, né? Simplesinha, cara, mas... Às vezes, pra algumas pessoas, isso pode ser pouco, tá ligado? Mas pra mim, é muito. Pra mim, eu já sou um vencedor. Sabe por quê? Porque, aos meus 14 anos, eu vivi dois anos viciado em cocaína, perdido no mundo. Onde várias pessoas, que eram meus amigos, muitos morreram, vários estão presos, entendeu? Então, cara, se eu conseguir, você também pode conseguir, entendeu? Então, hoje, eu me considero um cara de sucesso, tá? Três filhos, casado há 13 anos.